Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos aqui no canal do Observatório da TV para o Por Onde Anda, nosso programa que traz informações sobre aquele artista que a gente reencontra, às vezes numa reprise, ou que relembramos porque um programa, uma novela, do qual ele participou e está fazendo aniversário, enfim, e queremos saber por que essa pessoa anda, às vezes, um pouco sumida de novelas, de produções inéditas nos últimos anos. É o caso da nossa focalizada no programa de hoje, Adriana Lessa. Adriana Lessa teve vários momentos muito interessantes na sua carreira na televisão até aqui, muitos ainda virão, seguramente, porque ela é muito talentosa, muito bonita, além de atriz, também canta muito bem e teve na adolescência uma experiência de alguns anos como atleta, inclusive, essa conversa para um outro programa nosso aqui, quem sabe curiosidades da TV. E atualmente nós podemos revê-la num desses momentos de destaque da sua carreira de atriz, que é a novela O Clone, de Glória Pérez, que está no Vale a Pena Ver de Novo. Nessa novela, ela interpreta a deusa, uma jovem que quer muito ser mãe e cujos óvulos são usados indevidamente pelo médico, pelo cientista, o Albieri, que é o Juca de Oliveira, para a sua experiência de clonagem humana. Ele clona o afilhado, o Lucas, que é o Murilo Benício, e daí surge o filho da deusa, um filho que é dela, mas não é. Tem muitos conflitos em torno disso. O Léo, que quando adulto, também é, claro, o Murilo Benício. A Adriana Lessa está com 50 anos. Ela nasceu em 1971, é de Guarulhos, a segunda cidade maior aqui do estado de São Paulo, além da própria capital, abaixo da capital, já Guarulhos, tem um grande destaque, uma grande pujança econômica aqui na grande São Paulo, no estado como um todo. E, desde o começo dos anos 90, tem uma presença muito marcante na televisão. Ela participou da novela Araponga, de Dias Gomes, Lauro César Menezes e Ferreira Goulart, entre 90 e 91. Antes de fazer O Clone, também teve experiências em apresentação de programas na MTV e na Bandeirantes, na Bandeirantes, o Supermarket, que tinha também Ricardo Corte Real. E, como atriz, esteve também em Corações Feridos, salvo engano da minha parte, do SBT. Esteve mais recentemente em Bugados, do Globo e a Garota da Moto, também do SBT. O Sétimo Guardião, de Agnaldo Silva, com esse mesmo autor, fez a Rita de Cássia, de Senhora do Destino, em 2004. Participou de Chiquinha Gonzaga, minissérie de Lauro César Muniz. Enfim, nos últimos anos, apesar dessas participações em séries, em projetos mais curtos, e da sua personagem, verdade seja dita, não ter tido grande destaque, infelizmente, em O Sétimo Guardião, a Clotilde, que era uma educadora, uma professora, ela teve um ótimo papel em Escrava-Mãe, de Gustavo Reis, na Record TV, em 2016, e tem se dedicado a cinema e a teatro. Em teatro, ela foi até indicada a premiações num musical que contava a video-obra de Cartola, e cumpriu várias temporadas em mais de um teatro da peça Os Monólogos da Vagina, de Yves Ensler, cujo texto em português é do Miguel Falabella. Então, se você quer ver a Adriana Lessa, agora que ela está se dedicando não só à televisão, ela não está totalmente ausente da televisão, é mais no gênero novela, mas se você quer ver a atriz fazendo trabalhos diferentes, inclusive, que às vezes a televisão não dá a ela essa oportunidade, vá ao teatro e fique de ouro nos lançamentos de cinema e de streaming, quem sabe, num futuro próximo, que ela está na ativa total. E, claro, quem sabe, esteja em breve numa nova novela, TV Globo, no SBT ou na Record TV, porque está sempre emendando um trabalho no outro, é bastante requisitada e muito talentosa, como essa deusa, que é uma personagem difícil, uma das grandes personagens da novela O Clone, não só em importância, mas em intensidade dramática, realmente, tem muitas cenas de uma grande entrega da Adriana, e se você nunca viu essa novela, acompanhe agora que você vai alcançar isso que eu estou falando. Por onde anda? Na próxima semana está de volta, um grande abraço a você, obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?